deputado Fernando Pacheco e ex-presidente, deputado André Quintal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.289, de 2019, em segundo turno, de autoria do deputado Carlos Pimenta, que cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer de autoria do deputado Carlos Pimenta, proposição em tela, cria o Programa Estadual de Cuidados Paliativos no âmbito da saúde pública do Estado de Minas Gerais. Consideramos importante fortalecer e estruturar o serviço de cuidado paliativo no SUS. E parece-nos que a proposição em exame pode contribuir para isso. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise na forma aprovada pelo plenário. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 12.89, de 2019, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Rafael Martins? Perguntaria ao deputado Rafael Martins se ele vota com o parecer do relator. Presidente, muito boa tarde a todos, os colegas, deputados e deputadas. Voto sim. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigado, deputado Rafael. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, presidente. Acompanho o relatório, o parecer do relatório emitido e lido aí na reunião. Voto sim, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Presidente, eu voto sim. Acompanho o relatório de vossa excelência. Agradeço a vossa excelência. Agradeço ao deputado Rafael, deputado Fernando Pacheco, por participar dessa reunião. É um projeto importante. Vamos votá-lo, se Deus quiser, nessa semana que vem, no segundo turno. Muito obrigado. Essa presidência também vota com o parecer emitido e, dessa maneira, está aprovado o parecer. Agora, o projeto de lei 2428, de 2021, no segundo turno, de autoria do deputado Rafael Martins, que autoriza o governo do Estado a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias para apoio técnico, científico e financeiro, visando a fabricação de vacina contra a COVID. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição em análise tem por objetivo autorizar o governo do Estado a firmar convênio com a FUNED para apoio técnico, científico e financeiro, visando a fabricação da vacina contra o coronavírus, causador da COVID-19. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto em análise, na forma aprovada pelo plenário. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 24-28-2021, no segundo turno, na forma do vencido do primeiro turno. Em discussão, o parecer, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado Rafael Martins? Presidente, voto sim, ao parecer, e agradeço a colaboração de todos os colegas deputados e deputadas que aprovaram em primeiro turno esse projeto por unanimidade na data da quarta-feira. Muito obrigado a todos. Como vota o deputado Carlos Pimenta? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto sim, acompanhando o parecer, presidente. Este deputado também vota sim. Dessa maneira está aprovado o parecer. Aproveito para parabenizar tanto o deputado Carlos Pimenta, quanto o deputado Rafael Martins, pelos dois projetos importantíssimos, aprovados no plenário em primeiro turno, e agora aprovados nessa comissão em segundo turno, e, portanto, a Comissão de Saúde, rapidamente, deixa estes projetos em condição de serem incluídos na falta de plenário. O que acontece? A presidência acusa o recebimento de cinco requerimentos apresentados pelo deputado Celinho Sintrocel, subscrito por esse deputado, que foram resultado da audiência pública realizada agora à tarde, sobre a questão da FUNED, e na próxima reunião da Comissão da Saúde, eles serão apreciados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a labratura da ata, e encerra os trabalhos. E aí Obrigado.